E aí gente, vamos então fazer uma retomada geral das máquinas simples? Eu sou então a professora Fran, a gente vai ter a nossa, né, uma das... a gente está quase encerrando o trimestre, a gente vai encerrar então hoje esse conteúdo de máquinas simples. Na próxima aula a gente vai voltar com outro tema, máquinas térmicas, que a gente vai também falar algumas coisas que a gente já falou nessas aulas anteriores, tá? Vamos começar direto com o quiz, porque eu quero ver se vocês conseguem responder sozinhos antes da explicação, tá? Primeiro aqui, máquinas simples são, letra A, dispositivos capazes de mudar forças e alterar o sentido e a direção? Letra B, dispositivos incapazes de mudar a força e alterar o sentido e a direção? C, dispositivos capazes de mudar forças e alterar seu sentido, porém sem alterar a direção. D, dispositivos capazes de mudar forças e alterar a direção sem alterar o sentido. E aí gente, está confuso muita coisa? Vamos pensar lá, quando você usa uma máquina, seja ela a alavanca, a roda ou o plano inclinado, né, que foram as que a gente estudou. Você consegue mudar a força? Lembra lá da última aula, quando a gente falou da polia móvel, que você colocava e você dividia a força? Então você consegue alterar a força. Você consegue alterar sentido e direção? Vamos continuar no exemplo da polia. Se eu não tivesse a polia, quando eu fosse erguer um objeto, eu tinha que fazer esse movimento aqui, ó. Agora eu tenho que fazer esse. Então eu também consigo mudar sentido, eu consigo mudar a direção. Então as máquinas simples me permitem tudo isso, tá? Então a gente achou a resposta correta. Deu para dar uma refrescada na memória? Então vamos para mais um aqui. Máquinas simples têm o objetivo D. Então quais são os objetivos da máquina simples? Letra A, facilitar o trabalho deixando mais rápido e mais eficiente. Facilitar o trabalho deixando menos rápido e eficiente. Facilitar o trabalho deixando mais rápido e menos eficiente. Ou letra D, facilitar o trabalho deixando menos rápido e mais eficiente. Gente, esse está fácil também, né? Se você quer facilitar o trabalho, você tem que deixar tudo mais fácil. Aqui você não vai deixar menos rápido, não faz sentido. Você não vai deixar menos eficiente, também não faz sentido. Então você tem que deixar mais rápido e mais eficiente. Então de volta a letra A. Você vai deixar o trabalho mais fácil e mais, né? Mais rápido e mais eficiente. Agora sim, vamos lembrar aqui então esses conceitos. Objetivo das máquinas simples, facilitar o trabalho. Para você poder facilitar o trabalho, você tem que deixar mais fácil, mais rápido, mais eficiente. Reduzir o seu esforço, reduzir o tempo, se for possível, facilitando o movimento. Aqui no exemplo, gente, tem os três tipos de máquinas simples que a gente estudou. O caso aqui das alavancas, das rodas e o plano inclinado. Então hoje a gente vai rever os três. Aqui de novo, mostrando, né? A gente classificou ali as alavancas, a professora não colocou aqui porque nem tinha espaço, mas tinha lá a alavanca interfixa, a alavanca interpotente e a interresistente. O plano inclinado, que tinha dois casos especiais, a cunha e o parafuso. E ainda as rodas, que tem dois casos especiais também, as polias e as engrenagens. Agora que você lembrou, quais são as máquinas simples? Vamos responder junto aqui. As máquinas simples, são exemplos de máquinas simples. Letra A. Polias, robôs e guindastes? Gente, polia é, tá? Robô e guindaste? Robô, nem vou entrar nesse detalhe, porque ele é uma máquina bem complexa. Guindaste também não é uma máquina simples, porque você pensando no guindaste, tem que ter a roda ali do caminhão, tem que ter a polia, então você tem mais, se você pensar no guindaste inteiro, ele tem a alavanca, então ele é uma máquina complexa. Porque é mais de uma máquina simples trabalhando junto. Letra B. Rampa, polia e parafuso? A rampa é que tipo de máquina simples? O plano inclinado. Polia, a roda e o parafuso, outro plano inclinado. Então, é letra B, né? Por que o resto não é? Martelo não é uma máquina simples, porque ele tem tanto a alavanca, quanto ele tem também a parte ali de, pode ter a parte da cunha, que a gente falou do plano inclinado, tá? Então, tem, martelo não é. Escavadeira. Escavadeira também não, né? A gente pensa em escavadeira, não tem nada de simples. E o último aqui, prego, machado e o machado não é, tá? O machado também é uma máquina complexa, porque ele tem a alavanca e tem a cunha. Quatro. Uma máquina simples visa, letra A, fazer a força resistente, vencer a força potente? Letra B, igualar as duas forças? C, equilibrar força potente e resistente? Ou letra D, fazer a força potente e vencer a força resistente? Gente, então vamos pensar junto aqui. A máquina simples, você tem lá as duas forças, a potente e a resistente. A potente é a força que você está aplicando. A resistente está resistindo a tua força. Então, qual delas que tem que vencer? A potente? Porque se a potente não vencer, você não consegue tirar o objeto do local, não consegue atingir o teu objetivo. Então, letra D, fazer a força potente e vencer a força resistente, tá? Vamos lembrar então das alavancas, que foi a nossa primeira máquina simples, tá? A alavanca, então, ela tem o objetivo, ela aplica uma força no objeto e tem o objetivo ali de movimentar ele, né? De, por exemplo, colocar ele de um plano mais baixo para o mais alto. Aqui a gente está vendo um exemplo. Outra coisa bem importante. Toda alavanca tem três elementos, tá? O ponto de apoio ou o ponto fixo, que fica paradinho ali no local. A força potente, que é a força que está sendo aplicada na alavanca. E a força resistente, que é o que você quer vencer, tá? Então, aqui está o nosso exemplo de alavanca. Outra coisa que eu já quero que você pense aqui comigo. Nesse desenho aqui, que tipo de alavanca que a gente está vendo? A gente está vendo a interfixa, a interpotente ou a interresistente? O que a gente tem que procurar? O que está no meio? O que está no meio? O ponto fixo. Se o ponto fixo está no meio, a gente está vendo uma alavanca interfixa, certo? Continuando aqui. Vamos fazer um exercício, então. A tesoura é uma alavanca interespecífica, letra B uma alavanca interresistente, letra C uma alavanca interfixa ou letra D uma interpotente? Dá um exercício. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto